A coquetelaria permite muitas variações. Com os ingredientes básicos, como bebidas, frutas e temperos, já foram criados muitos coquetéis e outros tantos ainda estão por vir. Mas o modo de preparo não difere muito de uma receita para a outra. São apenas três modalidades, batidos, mexidos e montados. Os batidos são feitos em coqueteleira, shaker ou liquidificador. Os coquetéis mexidos são preparados em mixing glass ou coco misturador e misturados com colher de barra. Já nos montados, preparados diretamente no copo em que serão servidos, a mistura dos ingredientes fica por conta do cliente. É ele quem dá o toque final. Um bom exemplo dessa modalidade é o Negroni, coquetel de origem italiana. Bom, eu gosto do Negroni porque ele tem essa mistura do amargo e o doce, né? E também por ser um ótimo aperitivo. Eu sou o professor Rick Nelson, mestre em coquetelaria. Vou ensinar a vocês como fazer alguns dos clássicos da coquetelaria internacional. Chegou a vez do Negroni, o clássico italiano, que é um dos coquetéis mais consumidos no mundo pelos homens entre 40 e 60 anos. Esse coquetel foi criado no Bar Cassone, também conhecido como Café Cassone, em Firenze, pelo barman Fosco Scarchelli. Era uma homenagem ao Conde Camilo Negroni. Só que o Conde pedia para substituir o Clube Soda por uma dose de gin, deixando o coquetel muito mais encorpado, como ele mesmo dizia, popio robusto. Vamos a ele. Ingredientes Gelo em cubos Meia rodela de laranja Uma dose de gin, 50 ml Uma dose de campare, 50 ml Uma dose de vermute tinto, 50 ml Trata-se de um coquetel montado. Portanto, no copo On The Rocks, ou também no copo Old Fashioned, vamos colocar pedras de gelo e, em seguida, posicionaremos meia lua de laranja para dar um efeito visual quando as bebidas forem misturadas. A primeira bebida da sequência é o gin britânico. Uma dose de gin britânico. Vale a pena frisar que uma dose no Brasil são 50 ml. Uma dose de bitter campare. Bitter campare, para dar esse efeito, esse belo efeito visual. E, por fim, o vermute rosso, que é o vermute tinto e doce clássico. Vamos posicionar o estirro para que o próprio cliente mexa da maneira que mais lhe convém. Esse coquetel é um dos clássicos coquetéis encorpados e extremamente agradável para um final de tarde perfeito. Um brinde, Negroni. A nossa caipirinha também é um coquetel montado, como o Negroni. Só que seu preparo inclui as técnicas de corte e maceração da fruta. A caipirinha é um signo autêntico do patrimônio cultural brasileiro. Sua origem é o Vale do Paraíba, região de São Paulo, de onde surgiu o termo caipira, que significa homem do campo. Ingredientes. Uma dose meia de cachaça, 75 ml. Duas colheres de bar de açúcar. Um limão cortado sem miolo. Gelo. O corte desse limão, ele é diferenciado, que vai justamente modificar a caipirinha em relação ao sabor final. Primeiro cortamos essa banda. O importante é tirarmos o meio do limão, a parte branca do limão. Isso deixará o sabor do coquetel mais amargo. Em seguida, cortamos a outra banda e lateralmente cortaremos o nosso limão. Essa parte será macerada. Repetimos a operação. E por fim, cortamos a pirâmide de onde tiramos a parte branca do nosso limão. Aqui faremos um novo corte. Cinco pedaços serão a decoração desse coquetel macerado. Atualmente, o copo que é utilizado para a caipirinha é o Ilha Bela. Ele tem um bocal maior e cabe muito mais coquetel e mais gelo. Contudo, outros dois copos sempre foram tradicionalmente usados. O Old Fashioned e o On The Rocks. Vamos macerar agora o limão, posicionar a casca para o fundo do copo e colocar duas colheres de bar de açúcar refinado. Colocar os outros pedaços. E com um macerador, em hipótese alguma, macerador de madeira, sempre de resina, colocaremos o macerador em cima dos pedaços do limão e para não sujar a roupa do barman, nós posicionaremos a mão dessa forma e extrairemos apenas o suco do limão, não havendo a necessidade de debulhar a casca do limão porque aí dará um sabor de amargor igualmente. De maneira nenhuma se deve tirar a casca do limão porque faz parte da decoração do coquetel. O coquetel é feito com a casca do limão. Caso um cliente queira uma caipirinha coada, existe um coquetel oficial da International Barter Association que foi igualmente oficializado com a caipirinha, que é a batida de limão. A cachaça envelhecida vai brigar com o sabor do coquetel. A cachaça branca é fundamental para esse tipo de coquetel. Uma dose e meia de cachaça. A dose brasileira tem 50 mililitros. Meia dose. E a minha dica é, antes de colocarmos o gelo, com a colher bailarina, o profissional de bar levemente vai mexer os ingredientes antes mesmo de colocarmos o gelo. Por quê? O gelo e o açúcar são inimigos. Então, o açúcar não vai diluir tão facilmente. Então, vamos colocar gelo. Quanto mais picado o gelo estiver, melhor é para esse coquetel. E antes de mandar para o nosso cliente, nós devemos mexer um pouco para assentar esse gelo. E, finalmente, vamos pegar o estir, que tradicionalmente pode ser de plástico ou resina, ou também um canudo preto que tenha o formato e a rigidez de um estir. Agora, posicionamos. Senhoras e senhoritas, do Vale do Paraíba para o mundo, o nosso principal coquetel, a caipirinha. Saúde! Existem muitas variações de caipirinha, mas o oficial mesmo é com limão. Foi essa receita que entrou para o receituário da Associação Internacional de Bartenders. E, para o nosso orgulho, a cachaça, recém-chegada na IBA, recém-chegada como drink internacional em 1994, passa a ser o terceiro coquetel mais consumido no mundo e o mais lembrado no mundo pela revista Impact e revista International Brinks. Uma revista americana e uma revista inglesa que dá o ranking das bebidas mais consumidas do mundo. A caipirinha só perde para o Brian Martini e o Manhattan, que são bebidas centenárias. Então, quando o estrangeiro pede uma caipirinha, ele não pede simplesmente uma bebida, ele pede toda uma cultura de um polvo dentro de um copo. Brasil, samba, caipirinha. Bacana, divulga bastante a imagem do Brasil no exterior. É o nosso link brasileiro, né? A gente tem que bater palma para ele. A gente já associa ao churrasco, à feijoadinha, né? Do sábado. Agora, você imagine, você viver num país como o nosso, que tem frutas que a gente talvez nem chegue até nós, que são do norte e nordeste, ou às vezes do sul ou do centro. Você não tem acesso a isso, mas quem tem, faz. Então, por que não ousar? A única coisa que nós temos que entender e respeitar, caipirinha, só existe uma. Cachaça, limão, açúcar e gelo. Na linha dos coquetéis tropicais, a margarita se destaca pelas técnicas de preparo. A margarita é o principal coquetel do México. Uma criação de uma socialite americana chamada Margaret Sanders, que vivia dando festas na sua mansão em Acapulco. Ele é feito originalmente nessa taça, na coupé, ou taça para margarita. E dessa vez faremos o coquetel na versão frozen, ou seja, com gelo triturado. Vamos a ele. Ingredientes. Cinco décimos de tequila branca, 45 ml. Dois décimos de suco de limão ou lima, 18 ml. Três décimos de contreau, 27 ml. Filho, gelo, sal e suco de limão para a borda do copo, uma fatia de limão para decorar. Primeiramente, nós devemos crustar a borda da taça, passando o limão lentamente ao longo da borda, girando a taça e posicionando no sal, até que toda a borda da taça esteja bem crustada. Nós estamos trabalhando com um espaço amostral de 90 ml para um coquetel de trago curto. Portanto, colocaremos cinco décimos de tequila, baseando que é metade do nosso coquetel. Em seguida, colocaremos três décimos de contreau, um pouco mais da metade do dosador, para completarmos com os dois décimos do suco de limão. E agora, colocaremos gelo, são seis pedras grandes de gelo, vamos tampar. E na função pulsar, nós bateremos esse coquetel até que as pedras silenciem, ou seja, não apareça mais o barulho da pá batendo nas pedras de gelo. E passar o nosso coquetel frozen. Para finalizar o coquetel, nós decoraremos com meia fatia de limão, posicionando de forma harmoniosa na borda e desejando aos consumidores da famosa margarita, saúde! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto